Contos da Peppa Pig Vamos chá! Hoje, a Peppa e a Suzy estão brincando na casa da árvore. Oh, olá Suzy. Entre por favor. A senhora é tão... Terrivelmente gentil. Elas estão brincando de adultas. Vamos tomar uma xícara bem grande de chá. Nossa, o clima está tão estranho hoje, não acha? Alguém está na porta. Desculpe interromper. Sua mamãe veio para levar você para casa, Suzy. Mas eu queria tomar gel da tarde como os adultos. Podemos fazer uma festa do pijama na casa da árvore? Por favor. Claro que podem. Você e Suzy podem dormir na casa da árvore. E o vovô Pig e eu acamparemos aqui para cuidar de vocês. A Peppa e a Suzy estão muito animadas para a festa do pijama na casa da árvore. Aqui estão os sacos de dormir, travessetas, muitos brinquedos fofinhos E o melhor de tudo, um abajur especial de estrelas. Uh, nossa! Tcharam! Tudo pronto. Acho que não preciso disto. O vovô Pig também está animado para dormir na vaca. Bom, talvez eu precise. Depois que conseguir montar. Agora é hora de dormir. Então a vovô e o vovô Pig estão indo para a barraca. Boa noite, meninas! Estaremos aqui se precisarem de nós. Oh, olha, Suzy! A minha sombra é muito grande! Hum! A minha é um pacarinho! E a minha é uma borboleta! É um barulho muito alto! Boba Pig! Precisamos de você! Está tudo bem com vocês? Tinha um barulho muito alto! Nossa! Hum! Hum! Ah! Minha nossa! Será que... É um monstro! Não tem monstro aqui. Apenas o vovô Pig roncando. Ah! A Peppa e a Suzy adoram dormir na casa da árvore. Oh, mas o que é isso? Minha nossa! Oh! Mesmo com o ronco do vovô Pig ia ir ao lado. Uhul! O trem do tesouro está a caminho! Que que... Viva! A Peppa e o Dan então estão conduzindo um trem cheio de ouro, prata e... O brócolis é um tesouro? É! É um brócolis especial feito de diamantes! Isso aí! A Peppa e o Dani não estão conduzindo um trem de verdade. Estão usando a imaginação e brincando. Viva! Viva! Parem! Oh! Parem em nome dos... Ahn... Dos ladrões! Ah, não! O Pedro Pony e a Suzy Ovilha estão fingindo ser ladrões de trem. Podem passar todo o seu tesouro! Por favor! Não! Ah, tudo bem! Você tem que roubar o tesouro, Suzy! Ah! 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 Nós roubamos todo o seu tesouro! Oba! Ah! Ah! O que fazemos agora? Agora vocês fogem! Ah, é! Ih-ha! Viva! Voltem aqui, seus ladrões atrevidos! Agora a Peppa e o Dani estão fingindo ser policiais. Eles vão pegar os ladrões. Ei! Vocês nos pegaram? Não, não pegamos. Porque... Hum... O seu barco pode voar! Ah, Madame Gazela, barcos podem voar? Barcos de verdade não podem voar. Oh! Mas o Gi faz de conta? Certamente sim! Viva! Viva! Uau! Agora o Pedro e a Suzy estão em um barco voador. Ah! 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 O nosso trem pode voar também, Peppa! Os policiais pepe! Os policiais Peppa e Bailey quase pegaram os ladrões! Ah! Caraca! Ah! É um gigante? Não! É o Papai Pig! E ele veio te levar para casa. O que vocês estão fazendo, Peppa? Estamos fingindo que nossos barcos e trens voam, papai! Uau! Mas vocês têm muita imaginação! A Peppa adora imaginar coisas! Todos adoram imaginar coisas! Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos! Oh, seus! Oh, seus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe! Ah! E o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro! Hum... Eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis! Ah! Hum... Interessante! Ah! Ah! Peraí! Tá tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe! Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa! Não se esqueça de escovar os dentes! Quem é o próximo? Ah! Ah! George Bobinho! Dinossauros não vão ao dentista! Eles vão à Doutora Hamstead, a veterinária! Ah! Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim! Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa Dinossauro E você seria um excelente dinossauro, George É, mas eu também gostaria de ser... Motorista de ônibus Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque Os bilhetes, por favor Próxima parada, o parque Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus Eu também quero ser... Professora Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos Assim Dinossauros não vão à escola, George Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros Mas quando eu for adulta Também quero... Pular em poças de lama E o George pode ser um dinossauro E eles sempre vão adorar pular em poças de lama Mesmo quando forem adultos ou dinossauros Hoje, a Peppa e o George estão no parque de diversões Olá, Peppa Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados George, podemos entrar na casa maluca? Por favor Por favor Olá, Dona Coelha Duas para a casa maluca Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava Obrigada, Mamãe Pig Divirta-se Viva! Essa aqui é a ponte Balança Mas Não Cai Podem atravessar para ver o resto da casa divertida A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado Mas o George acha mais divertido atravessar rápido Seu jeito é muito melhor, George Meus parabéns Agora é só vocês seguirem as setas Por aqui, George Esses espelhos são tão estranhos Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos Esse espelho me deixa tão alta E parece que você tem uma cabeça muito grande, George E esse faz você parecer muito redondo Redondo E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha Isso é porque eu sou a Dona Coelha Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado O Túnel Tornado gira e gira sem parar E venta muito Olha! Depois do Túnel, a gente desce pelo Escorrega 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 Eu ajudo você, George Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha Que maluquice Todos adoram a casa maluca Porque a casa maluca é muito maluca George Hoje o George tem uma festa do pijama Com o Edmund Elefante e o Richard Coelho Muito bem, crianças É hora de dormir Não se preocupe, mamãe Eu vou botar todo mundo para dormir Obrigada, Peppa Vamos lá, tropa Pra dentro dos sacos de dormir Imediatamente A Peppa gosta de estar no comando Muito bem, Peppa Boa noite a todos Boa noite Brincadeirinha Vocês não podem dormir ainda Há muitas coisas divertidas Que precisam fazer primeiro O George nunca teve uma festa do pijama antes Ele está muito animado Primeiro Temos que fazer um banquete à meia-noite Ah! Ah! Vocês viraram fantasmas Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas O George, o Richard e o Edmund adoram histórias Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que na verdade não era lama Aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas não existem É cientificamente impossível O Edmund é um sabe-tudo Ele não acredita em fantasmas Posso contar uma história? Posso contar uma história? Tudo bem Era uma vez um porco gigante E um coelho muito pequeno E eles perseguiam um ao outro para todos sempre Enfim Essa foi uma boa história Oh! Eu lembrei de mais uma Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard Voltaram a ser fantasmas George desastrado Ah! Sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde Até... Até as cem horas Prontos? Ah! Acho que o George não entende sobre festas do pijama Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe Bom trabalho Acho que você merece um banquete à meia-noite Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama Mas eles adoram dormir Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje Cuidado! Você pode cair no castelo Quase! Conseguimos! Ah! Ah! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro Acho que está faltando alguma coisa Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula É tão macio Ah, não! A bola que colou lá pra fora Vamos pulando atrás dela Esse chão é tão verde Vamos fingir que é grudento Mas a bola não está aqui Será que ela está lá? Esse quarto é azul Então vamos fingir que é frio Lá está a bola Viva! Viva! Vamos sair logo daqui De que lado? De que lado nós entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos Ah! Eu consigo caber em qualquer lugar Mamãe Pig está entalada Mamãe, você está desmontando o castelo Desculpe Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas Hoje a Peppa está brincando com seus blocos de montar Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha e você é um dinossauro gigante Acho que eu tive uma ideia Você quer brincar de gigante, George? Brrrr! O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa Olá, senhor policial panda É um dia magnífico, tranquilo e normal na brinquedolândia E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa De um gigante! Dois gigantes! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar Olá, passarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta Nós podemos ajudar Somos gigantes muito altos Cuidado, George! Aqui está, Suzy! Viva! A gigante Peppa e o gigante George adoram ajudar seus amigos na brinquedolândia Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido É a ponte que você quebrou antes Não se preocupe, nós podemos consertar A Peppa e o George são craques em blocos de montar Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente Obrigado, gigante Peppa e gigante George Parem! Parem! Ah, quer dizer... Vão! Viva! Oh, fominha! Também estou com fome Na brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George Hora do jantar Viva! Então, eles vão comer comida de verdade Cuidado, George! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa Mas, antes temos que fazer o chocolate A Peppa está muito animada para fazer chocolate Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui Olá, máquina Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa Precisamos decorá-lo primeiro Me sigam E... Todos estão muito animados para decorar o chocolate também Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate Parece uma poça de lama Sim, mas não pule nela, Peppa E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas Desde que seja gostoso A minha barra de chocolate tem uma cenoura Que delícia A minha barra de chocolate tem queijo Ah, muito bom E a minha barra de chocolate tem espaguete Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango Ufa, que delícia Posso experimentar um pouco de chocolate agora, Dona Coelha? Só um instante, Peppa O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira A geladeira está muito fria E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras E... pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, Dona Coelha? Não ainda, Peppa Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que delícia! É muito delicioso Squeak Tem alguma coisa errada, Peppa? Não É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama Que sorte, então! Eu tenho mais um presente para todos vocês É um... Uma fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis para mergulhar no chocolate Obrigada, Dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor Aqui está a minha moeda A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce E aqui está a minha moeda E a minha E a minha Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces na loja Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho Tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade São muito mais saborosos e saudáveis Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo Você tem razão, eu fiz um rabo de cavalo de morango Minha vez, minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris Nessa máquina você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos Amarelo de banana Que tal maçãs vermelhas? E freboeza escorre de rosa E mirtilas azuis! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce Você pode colocar sua moeda e experimentar Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces Não uma máquina de moedas Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa! Essa moeda é um doce, Peppa É uma moeda de chocolate Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces Todos adoram os doces da loja de doces Quatro ingressos, por favor Quatro pipocas, por favor Quatro bebidas, por favor Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema O livro favorito da Peppa virou um filme George Bobinho Não vamos ver aquele filme de fantasma assustador Vamos ver um filme muito divertido E você não vai sentir medo Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos Ah, 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 com licença Ah, perdão Com licença No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado Com licença, passando Cuidado com os pés Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George Obrigada, Dona Coelha Por nada Divirtam-se Ah, quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema Shhh, shhh Viva! Está começando! Ah, desculpem O George também não gosta do som alto Olha, é o vilão Ah, medo Ah, não O George acha que o vilão do filme é muito assustador Acho que a gente deve levar o George para fora Mas não podemos perder o filme Ah A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George Olá, George Sou eu Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme Eu não sou assustador de verdade Não é assustador? Não E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais Além disso, no final da história Todos viverão felizes para sempre Feliz Feliz Desculpe Todos adoram ir ao cinema E o George adora os filmes com finais felizes Hoje, a mamãe Piggy e a Peppa estão levando o George a uma consulta médica Olá, eu sou a doutora Peppa Piggy Olá, doutora Peppa Piggy Eu sou a enfermeira Dona Coelha E esse aqui é o doutor Urso Marrom Está pronto para a sua consulta, George? Não O George nunca foi ao médico antes Ele está um pouco nervoso Não se preocupe, George Os médicos só querem ter certeza de que você está bem Exatamente Vamos entrar E não se esqueça do seu livrinho vermelho Primeiro, a Dona Coelha e o doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George Venha até aqui, por favor, George Não quero Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau! Você está ficando muito alta, Peppa Você será uma adulta em breve O George quer saber se ele também é muito alto Nossa, você é tão grande e alto, George Agora é hora de verificar o peso do George com uma máquina especial chamada de balança Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George E também é muito bom Pra pular O George adora pular Agora, estátua Agora, pode se mexer Agora, é hora de ouvir o coração do George com uma ferramenta especial chamada estetoscópio Isso pode estar um pouquinho frio O estetoscópio está muito frio Experimenta, George Você pode ouvir o meu coração bater também O George gostou de ouvir o coração da Peppa Você se saiu muito bem hoje, George Por isso, você vai ganhar um adesivo Dinossauro E temos um para a doutora Peppa Pig Por ser tão prestativa também Viva! Espreme! Hoje, a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos Eles vão aprender como os sucos são feitos E esse aqui é o espremedor de frutas Ele consegue espremer todo o suco das laranjas Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro Todos vocês podem tentar Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas Mas é um trabalho muito difícil Minhas mãos estão cansadas Está tudo bem Porque na próxima sala Nós temos um esmagador de frutas O esmagador tem grandes botas Para extrair todo o suco dos morangos Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear Parabéns para todos vocês Agora sigam-me É aqui que o suco é colocado nas caixas Nós temos que combinar o sabor Com a figura das embalagens De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho Ele é de morango? Muito bem, Mandy Suzy, pressione o botão vermelho para encher a caixa E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí é colorido! Muito bem, Peppa Que bom! Você criou um novo tipo de suco É suco de arco-íris Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso Essa aqui é a sala de degustação É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja É! Esse suco é de maçã verde! Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo! Isso porque é o seu suco especial Sabor arco-íris! Uhul! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos Veja quantos cupons, Peppa Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio Nossa! Um prêmio! Quis! Nossa! Quantos cupons! Podemos jogar esse jogo agora? É claro que sim, Peppa A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! É! Pou! 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 Mais cupons? Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai? Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança O Papai Pig adora dançar Uau! Eu sou um grande especialista em dança Sabiam? Sua vez, Peppa Ufa! Foi divertido Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! É! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Peppa! Vamos lá! Oi, Peppa, como vai? Aqui estão os nossos cupons Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro Com todos esses cupons Você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único Lápis Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque E a Peppa também adorou o seu lápis novo Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! E é muito bom, Edmund! E é muito bom! E é muito bom! Passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas Eu sou boa em me equilibrar Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil Tente andar de lado, Edmund Nós podemos tentar juntos Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio Agora eles precisam atravessar esta sala Isso parece complicado É igual o balanço no parquinho, Emily Olha só! A Peppa é muito boa em balançar Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe É uma boa ideia! É! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando Bom trabalho em equipe, pessoal Só falta mais uma sala Esta é a última sala Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas Não podemos pular tão longe E não tem nada pra gente se pendurar Esta sala é como um quebra-cabeças Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar Eu tive uma ideia Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças Eu sou muito esperto, vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o Parque de Aventuras Você é muito esperto mesmo, Edmund Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo Hoje, a Peppa e a sua família estão viajando no trem noturno até uma praia muito, muito distante Hora de dormir Podemos jogar bola amanhã lá na praia Mas eu não quero ir dormir agora Bom, nós não vamos dormir ainda A gente podia fazer uma festa do pijama Viva! A Peppa e o George adoram festas do pijama Podemos fazer um banquete à meia-noite? Sempre tem que ter um banquete à meia-noite numa festa de pijama, papai São as regras Você está certa Sigam-me Viva! Todos vão até o vagão-restaurante para o banquete à meia-noite Olá! Olá! O que vocês desejam? Nós gostaríamos de um banquete à meia-noite Então... Um banquete à meia-noite saindo Aqui está Frutas e leite morno Perfeito para dormir em bem Obrigada! Todos se deliciam com o banquete à meia-noite Escovam bem os dentes E se ajeitam na cama Podemos ouvir uma história de dormir? Está bem, Peppa Só uma história E depois, dormir Viva! Essa é a história do trem noturno mágico Era uma vez Um trem noturno mágico Que não precisava de trilhos Porque ele podia voar E aí É! Uh! Ha, 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 ha É! Uh! Uuuuuh! Piu-wee! 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 Uau! Uuuuuh! Hã? Já amanheceu! E não estamos mais no espaço! Espaço? Do que está falando? Eu acho que nós adormecemos, George! A Peppa teve um sonho maravilhoso com um trem noturno mágico! Vejam! Finalmente nós chegamos à praia! Viva! A Peppa e a sua família chegaram a uma praia muito, muito distante! E todos gostaram da festa do pijama no trem! Peppa e sua família estão voando em um avião! Uuuuuh! Eu amo voar de avião! Mas nem todos gostam de voar de avião! Olá, Madame Gazela! George e eu adoramos voar! Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida! E eu estou com medo! Ah! 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 Eu já sei o que fazer! Dona Coelha! Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto! Eu não vejo por que não! Ah! É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela! Olhe! Estamos quase no espaço! Ah! Está muito alto! Muito alto! Ah! Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim! Ah! Ah! Muito baixo! Está muito baixo! Hum! Vamos fazer um looping no céu! Ah! Acho que isso também não funcionou, George! Ah! Ah! Olha, Madame Gazela! Ah! Aquela nuvem tem o formato de um pássaro! Pode ver? Sim! Eu posso ver! Ah! Ah! E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante! Dinossauro! Ah! Ah! Isso não é nada bom! Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez! Ah, não! Olá! Vocês gostariam de um livro de atividades? São muito divertidos! Ah! Sim! Por favor! Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho! Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo! Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos! Êêêê! Mas já! Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador! Eu falei! Voar é muito divertido! Obrigada por ajudar, Peppa e George! Eu mal posso esperar para voar para casa! Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show no aéreo! A Dona Coelho está voando num balão de ar quente! O céu está cheio de balões! Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem! Um brócolis! Um palhaço! E um... Dinojauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa! O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu! O biplano fez o desenho da Peppa no céu! Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, doutora Alice! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá voou! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível! Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião! A Peppa e o George acham o dirigível muito legal! Vocês gostariam de uma carona? Sim! 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 O dirigível está decolando em direção ao céu! Estamos tão no alto! Aqui é a Capitã falando! Aqui no céu vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens! Olá, nuvens! Ah! E a Doutora Hamster! Olá de novo! Nossa, aqui tem muitos botões! Oh, tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este! Então, por favor, não apertem nenhum botão! Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes! Para cima e para baixo e de um lado para o outro! E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo! Ahn... Posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante para falar! É claro! Olá! Eu sou a Peppa Pig! Estou no dirigível! Que é parecido com um balão! Mas também com um avião! Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo! Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante! Um cap de piloto para Peppa e para o George! Eu sou a pilota Peppa! Piotta! A Peppa adorou o show aéreo! Todos adoraram o show aéreo! Viva! Ahá! Tem uma ali! Viva! Hoje, a Peppa e a sua família vieram passear no shopping! Por que não descemos aqui? Vou estacionar e encontrar vocês em breve! Se eu achar uma vaga... Eles vieram à loja de brinquedos para encontrar um presente para o bebê Alexander! Tem tantos brinquedos! Brinquedos! Do que acham que o bebê Alexander vai gostar? Hmm... Desta cesta de basquete... Ou uma arma de água... Pou! 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 Ou... Deixe mini karaokê! Kalaokê! São todos muito divertidos, mas não tenho certeza se servem para um bebê! Então... Teremos que continuar procurando! Hahahaha! 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 O Papai Pig finalmente encontrou uma vaga no estacionamento! Hahahaha! Oh não! Mas a vaga é tão apertada que ele não consegue sair do carro! Vou ter que dar outra volta de carro! Hahahaha! Hahahaha! O que você achou o George? Parece o estacionamento onde papai está! Estacionamento! O George adorou o estacionamento de brinquedos! Sobe! 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 O bebê Alexander gosta de carros... Mas acho que ele é muito bebê para esse brinquedo! O que acha dessa bola, George? Não quero. Sobe, sobe, sobe. Ou então, dessa boneca fofinha. Não. Oba! O George acha que nenhum desses brinquedos é adequado para o bebê, Alexander. Que tal esse chocalho barulhento? Não. O George só gostou do estacionamento de brinquedo. Olha esse, George. Não. Ufa. É o presente perfeito para o bebê, Alexander. Nós vamos levar esse, Dona Coelha. Onde será que o Papai Pig estacionou? Olá, pessoal. Todos adoram comprar brinquedos. Sobe, 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 sobe. Mas o Papai Pig e o George adoram o estacionamento. Hoje, a Peppa e os seus amigos vão a um passeio escolar. Olá, pessoal. Quem está pronto para um passeio escolar no meu novo lindo ônibus amarelo? O que aconteceu com o seu velho ônibus azul, Dona Coelha? Ele quebrou no fim de semana enquanto eu estava fazendo um passeio agradável e relaxante. Puxa vida! O ônibus da Dona Coelha não pode mais competir. Então agora está na oficina para alguns pequenos reparos. Este ônibus vai precisar de grandes reparos. A Peppa e os seus amigos nunca estiveram num grande ônibus amarelo antes. Coloquem os cintos. Pronto! E aqui vamos nós. Opa! Vamos tentar mais uma vez. A Dona Coelha não está acostumada a dirigir o ônibus amarelo. O ônibus amarelo está indo rápido demais para a Madame Gazela. Dona Coelha, o ônibus amarelo pode cantar música? O ônibus amarelo pode fazer muitas coisas. Ele pode fazer isso, 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 e também isso. O ônibus amarelo pode tocar música muito alta. Será que poderíamos abaixar um pouquinho essa música? É claro, Madame Gazela! Por que não cantamos uma música, então? Motorista, motorista, olha o pote, olha o pote. Não é de borracha, não é de borracha, é de cileno. Vamos brincar de eu, vejo? Boa ideia! Eu vejo com os meus olhinhos uma coisa que começa com... Ser! Um cometa? Não! É um coelho? Não! É um caminhão bem grandão! Olá, seu couro! Olá! A Peppa e os seus amigos chegaram ao destino do passeio escolar. Então, é hora de descer do ônibus. Eu gostaria de ficar no ônibus amarelo o dia todo. Não se preocupe, estarei de volta com o ônibus para levar vocês para casa mais tarde. Todos adoram andar no grande ônibus amarelo. Todos, menos a Madame Gazela. Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical. Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show. Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados. Não se preocupe, em vez disso, podemos ir de metrô. Oba! O trem do metrô é subterrâneo e nunca chove no subsolo. E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens. Parece um espaguete. Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui. Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho. Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca. Obrigada, robô do bilhete. Estou presa! Aguenta firme, Peppa. Eu ajudo você. Obrigada, Dona Coelha. Por aqui, Peppa. Sigam todos a faixa azul. Eu também estou preso. O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro. E o trem está muito, muito cheio. Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa. Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa. Vamos lá. Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal. Bem-vindos a bordo do trem azul. Cuidado com as portas. Segure-se, Peppa. O vagão do metrô balança bastante. À esquerda, vocês vão ver o subsolo. E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo. Podem passar para o trem vermelho. O trem vermelho é o nosso. Cuidado com o vão, George. Segurem-se todos. Nós chegamos. Nós chegamos. O show vai começar em alguns minutos. Vamos perder o início. Ah, não vão mesmo. Sigam-me. Vamos chegar ao Super Batata. O musical a tempo. O meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando. Abra um caminho para a estrela. Obrigado. Sem autógrafos hoje. O Super Batata também está com pressa. Todos no metrô estão com pressa. Um Super Strike para o Super Jogador. Hoje, a Suzy Ovilha está dando uma festa no boliche. Eu quero fazer um Super Strike também. Eu sei como fazer isso. Já joguei boliche muitas vezes. Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa. Está bem. Temos que tirar fotos para pôr no placar. Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar. Agora, cada um escolhe uma bola de boliche. E aí joga direto para frente. Assim! Eu quero tentar. Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada. Tente essa outra para ver. É mais leve. Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não. Agora eu vou tentar. A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista. Opa! Minha vez! A Suzy Ovilha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche. Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar. Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar. Minha vez! Agora você tenta, Pedro. Tudo bem. Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique. Sem problema. Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta. Uou! Isso é tão legal! Uou! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira. Mas a Suzy Ovilha ainda quer fazer um super strike. Muito bem, crianças. Essa é a última jogada. Boa sorte! Boa sorte! Ou badass! Olhem só! A Suzy Ovilha vai jogar de costas. Uou! Um Super Strike para um Super Jogador! A Suzy Ovelha conseguiu um Super Strike! A Suzy Ovelha adora jogar boliche! Todos adoram jogar boliche! Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela As Gazelas do Roque! Viva! Eu não vejo matinha! E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele e está bloqueando a visão de todo mundo! Oi, Peppa! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado, então agora todos podem ver o palco! E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro! Todos estão se divertindo muito! A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música! Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão! Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig! O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia! Peguei! Muito bem, Peppa! É! 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 Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! A mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Estourando bolhas, estourando bolhas o dia inteiro! Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas outra vez! Todos adoraram o show da Madame Gazela! E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro! A Peppa e a Suzy estão brigando de polícia! É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes! Ai, nossa! O que foi, Madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial! Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores! Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danicão! Por acaso você viu a caneta especial, Danie? Eu acho que não! Então, é melhor levá-la à delegacia para fazer algumas perguntas! Então, a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha! Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida! É feita de livros e almofadas! Pessoal, essa delegacia não tem nem portas! Mas é um bom lugar para ler um livro! A Peppa e a Suzy ovelha interroga todo mundo sobre a caneta especial! Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia! Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não! Verde! Na verdade, rosa! Não! É... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar! A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial! Mas não conseguem achar em lugar nenhum! Eu não consigo encontrar em lugar nenhum! Eu tenho uma ideia! Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia! Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar! Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha! Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo! Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy! Eu acho que vocês seriam ótimas policiais! Sabiam disso? Hoje a Peppa e a sua família estiveram no supermercado! E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos! Ui! Ui! Uuuu! A Mandy Rato ganhou um brinquedo! Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mandy! Peppa, Jordi, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina! Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro! Dinossauro! O Jordi gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo! Que divertido! Podem tentar uma vez cada um! Aqui estão as fichas! A ficha do Jordi fez a máquina se inteira e tocar a música! E uma bola começou a rolar até embaixo! Dinossauro! E o Jordi ganhou uma chave de fenda! Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro! Não se preocupe, Jordi! Eu também vou tentar ganhar o dinossauro! Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo! A Peppa não ganhou o dinossauro! Mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos! Dinossauro! Que brinquedos mais lindos! Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter! Foi por pouco! Tenha o palpite, Jordi, de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez! Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças! Só mais uma vez! Viva! A Peppa e o Jordi puxaram a alavanca da máquina de brinquedos! Mas desta vez, nenhuma bola saiu! Que pena! Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar! Tá tudo bem, mamãe Pig! Eu posso consertar! Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda! Não! Não! Chave de fenda! Ah! Obrigada, Jordi! Opa! A Dona Coelha mexeu demais na máquina! Agora, todas as bolas saíram! Eu vou colocar tudo de volta! Mas o Jordi merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina! Dinossauro! Obrigada, Dona Coelha! Isso é pra você! Todos adoraram a máquina de brinquedos! E o Jordi ganhou um dinossauro! Hoje, no Cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial! Este é um tipo de restaurante especial chamado de... Buffê! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer! Bom apetite! Ótimo! Vamos! O Buffê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher! O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito! Podemos voltar depois e pegar um pouco mais! Ah! Boa ideia! E você gostaria de quê, Jordi? Chuco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja! Vamos ver aqui... A máquina de suco de laranja é muito barulhenta! E no fim das contas, não fez muito suco de laranja! Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco! Delicioso! Mal posso esperar pra... Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa! Posso pegar mais agora, por favor? É claro! Vamos lá! Viva! O Vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o Jordi! Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, Dona Coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial! Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô! Eu posso voltar e pegar mais depois! Esplêndido! Uh! Ah! A Vovó Pig está muito animada para comer seu espaguete! Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede! Posso pegar um pouco de suco também, Vovó Pig? É claro! O Vovó Pig pega um pouco pra você! Por que será que ele está demorando tanto? Ah! O Vovó Pig finalmente fez um copo de suco de laranja! Na verdade, o Vovó Pig fez muitos copos de suco de laranja! Finalmente, a máquina parou de fazer suco de laranja! Ufa! Vovó Bobinho, você não precisa fazer todo o suco! Você pode voltar e pegar mais depois! A Peppa adora o bufê do restaurante! E o George adora beber suco de laranja! Muito legal! Não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George, não pra você! Ah, é... Hoje o George vai comprar sapatos novos! Olá, dona Coelha! Precisamos de sapatos novos pro George! Os sapatos do George estão muito velhos! É, você está com sorte! A sapataria tem muitos sapatos! Encontraremos um par perfeito para o George! Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés! Coloque seu pé nesta régua, por favor! A dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho! Seus pés são... Muito pequenos! São muito pequenos porque o George é um bebê! Não, Tchô! O George disse que não é um bebê! Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui! De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche! O George adora jogar boliche! E adora sapatos de boliche! Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado! Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho! Talvez faça barulho demais! Sapatos! Esses são sapatos de palhaço! O George adora sapatos de palhaço! Eles são grandes demais! E o George é pequeno demais! Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos! Sapatos altos! Sapatos pequenos! E até sapatos bobos! Mas não escolheu nenhum deles! Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George! Eles não são sapatos! Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos! Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos! Muito bem! Nós vamos levá-los, Dona Coelha! Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo! Sapatos! O George amou seus sapatos novos! E ele adora a sapataria! Todos adoram a sapataria! É hora de dormir! Mas o George não está dormindo! Nem a Peppa ou o Papai Pig! E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos! Há um livro que nós ainda não lemos! Eu estava guardando ele para uma emergência! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí! Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! Ah! Ah! 같은 Uma grande heroína chamada Super Peppa! Super Peppa! Sim! A Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro! Já! Até que um dia Ela ouviu falar de um gigante saltitante Que não parava de sacudir a cidade O gigante não para de pular Vou ajudar você A Super Peppa achou o gigante saltitante Dinossauro Sim, George Dinossauro saltitante A Super Peppa tentou de tudo Para impedir que o dinossauro saltitante saltasse Ela pediu a ele muito educadamente? Isso Com licença Senhor dinossauro, senhor Com licença Eles tentaram uma canção de ninho Essa canção vai ajudá-la a dormir É tão relaxante Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno Eita Ela o vestiu com um pijama bem confortável Ela até tentou contar as estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Foi tudo o que nós fizemos Não tem mais nada para tentar A história para dormir ajudou o George a adormecer Viva! Obrigado pela ajuda, Eva Bons sonhos Obrigada, papai Mas... Agora eu perdi o sono Você pode terminar a história? Hoje, a Peppa e os seus amigos estão em uma corrida divertida Para arrecadar dinheiro para um novo sino para a escola Vocês todos estão prontos para correr, pessoal? Estão assim, prontinhos! Muito bem! Em suas posições Preparados? Já! Ah, não! Começou a chover E ninguém quer correr na chuva Podemos marcar a corrida para um outro dia Quando não estiver tão nublado e chuvoso? Exceto a petra Mas a chuva vai deixar a corrida ainda mais divertida Vai ter um monte de poça de lama Viva! Muito bem! Então... Em suas posições Novamente Preparem-se Novamente E... Já novamente Viva! A chuva formou uma pequena poça na pista de corrida Mas a Rebeca Coelho salta muito bem Eu consegui! Desculpa! Desculpa, Rebeca Tudo bem, Peppa? Venham logo vocês duas! Tem muita corrida pela frente! O vento está dificultando a subida da Suzy e da mamãe ovelha pela colina O vento está muito forte E a colina é muito escorregadia Eu já sei! A linha do elefante é muito boa em puxar as coisas com a tromba E agora a descida parece ter muita lama Sim! Então vamos descer escorregando E a Peppa é muito boa em escorregar na lama É! A Peppa e o Papai Pig chegaram até as árvores grandes Agora precisam rastejar todos os galhos mais baixos para terminar a corrida Parece mesmo divertido Todos alcançaram a linha de chegada Nós arrecadamos dinheiro suficiente para consertar o sino da nossa escola Viva! O Sr. Touro vai consertá-lo amanhã Viva! Você se divertiu, papai? Papai? Todos gostam de correr na surda Vamos, Peppa! Vamos correr de novo! Mas o Papai Pig adora correr na surda Hoje, a Peppa e os seus amigos estão no parque Eles vão começar uma corrida de patinete O primeiro a chegar naquela árvore é o vencedor Preparar? Apontar? Já! Minha roda caiu! Ah, não! Ah! Com licença, Sr. Touro Você sabe como consertar o meu patinete, por favor? Oh, é claro que eu sei Eu sei tudo sobre patinetes O Sr. Touro não sabe tudo sobre patinetes Isso não parece bom Não se preocupe, eu sou especialista em patinetes O Papai Pig sim, entende tudo sobre patinetes Tcharam! Oh, que ótimo! Quer correr de patinete com a gente, Sr. Touro? Ah, bem, o motivo de eu não entender sobre patinetes é... Porque eu nunca andei em nenhum antes Mas é tão legal É, e podemos ir muito mais rápido E é muito melhor do que caminhar Minha nossa, falando assim parece bem legal mesmo Nós vamos te ensinar É só colocar um pé no patinete e empurrar com o outro Desse jeito Hum, parece bem fácil Lembre-se de empurrar para frente, Sr. Touro Ei, olhem pra mim Estou andando de patinete Agora é só você girar o guidão Quer dizer assim? É! O Sr. Touro está descendo uma colina e não sabe como parar Eu não sei como parar Você precisa usar o freio, Sr. Touro Freio? Isso aqui? Minha nossa, que divertido! Eu quero descer a colina de novo Viva! Viva! Andar de patinete é muito mais divertido do que caminhar A Peppa e o Sr. Touro estão cansados depois de subir a colina Subir uma colina é um pouco mais cansativo do que descer Talvez eu devesse descer novamente É uma boa ideia O Sr. Touro adora andar de patinete Todos adoram andar de patinete Hoje, a Mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa Me desculpa, Mamãe Pig Eu vou ter que fechar cedo hoje Acho que peguei um resfriado Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa Por que não fazemos um spa em casa? É uma ótima ideia, Peppa A Peppa sempre tem ótimas ideias Olá, Sra. Mamãe Bem-vinda ao spa A Peppa transformou a sala num spa muito especial Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, Mamãe? Normalmente nós começamos com um belo copo de água com limão Eu consigo fazer isso Vou pegar uma água com limão, Sra. Mamãe Aqui está Obrigada, Peppa Essa é a melhor água com limão que existe no mundo O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escaldapés Viva! Escalapés? É uma espécie de banho só para os pés Entendi Agora está na hora do banho Mas só para os seus pés, Sra. Mamãe Vamos, Papai! A Peppa e o Papai Pig estão preparando um escaldapés especial Isso deve funcionar Ah, é tão relaxante A Peppa transformou um banho de pés num banho normal Aqui estão os barcos que pediu, Sra. Peppa É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho Maravilhoso Vou sugerir isso para a Dona Coelha O que fazemos agora, Mamãe? Agora é hora de uma massagem Vem cá, deita no sofá Que eu te mostro como funciona A Peppa acha que a massagem faz cócegas Sua vez, Mamãe Uh, é Bem diferente da massagem que eu conheço É uma massagem especial da Peppa Piuí! Muito bem A última coisa que eu faço no spa É colocar uma máscara de lama Que é... Uma máscara feita de lama Isso! É uma lama especial de spa Que é boa para a pele Eu acho que nós não temos no nosso spa Nenhuma lama especial Eu tenho uma ideia A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas Pra que é spa Quando nós temos poças de lama para brincar É uma máscara facial feita de lama das poças A Peppa adora o dia do spa Especialmente quando envolve pular em poças de lama Opa! Desculpa, pessoal! Hoje, a Peppa e a Mamãe Pig Vieram para a aula de yoga da Dona Coelha Namastê a todos Namastê é como você diz olá numa aula de yoga Por favor, tirem os sapatos e escolham um tapete Alguém aqui sabe dizer o que é yoga? É quando nos equilibramos numa perna só Ou quando fazemos umas posições engraçadas Quase isso! Yoga é um exercício divertido que ajuda você a se sentir zen Que significa relaxar Relaxar Queremos nos sentir zen Eu quero! Vamos começar com a respiração Eu quero que todos fechem os olhos e inspirem lentamente pelo nariz Um, dois, três E expirem pela boca Um, dois, três Todos estão achando a respiração muito relaxante Mas as trombas de Emily e de sua mamãe estão emitindo pequenos assobios Agora vamos fazer alongamentos Alonguem bastante, esticando até o céu E abaixem até tocar os pés A Peppa, o Danny e a Emily são todos muito bons nos alongamentos Mas os adultos acham um pouco mais complicado Olha, é muito bom na yoga, Sr. Touro Eu já pratiquei muitas vezes Relaxem Coloquem os pés e as mãos no chão E depois levantem o peito Isso se chama Postura da Cobra Está parecido com uma cobra? Está perfeito! Mas não precisa fazer os sons Agora, todos vocês apoiando as mãos e os pés no chão Levantem o quadril o mais alto que puderem Bem assim Isso se chama Cachorro Olhando Pra Baixo Perfeito, Danny Você tem um talento nato Por fim, todos fiquem de pé Coloquem as mãos juntas E levantem uma perna apoiando na outra Isso é chamado de Postura da Árvore A Peppa adora todas as posturas Mas não consegue se equilibrar muito bem Desculpe, Dona Coelha Minha árvore estava um pouco bamba Não precisa pedir desculpa, Peppa Yoga é para ajudar a se sentir relaxado e zen E nada é mais relaxante do que uma boa risada A Peppa adora aula de yoga E a Peppa gosta muito de dar risadas A Peppa está brincando no jardim com o George e o vovô Pig Que barulho é esse? A Peppa encontrou o George e o vovô Pig num arbusto É tão aconchegante aqui É, me faz lembrar da toca no jardim que eu tinha quando era pequeno Podemos fazer uma toca no jardim, vovô? Mas é claro Viva! Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim Primeiro precisamos cavar um buraco com essas pás E pegar muitos galhos e gravetos A Peppa adora cavar buracos com o vovô Pig Muito bem, Peppa E o George adora juntar galhos e gravetos Eu acho que chega de gravetos Muito bem, George Agora o vovô Pig vai martelar os galhos no buraco Para trás, pessoal Finalmente o vovô Pig faz um telhado amarrando os galhos A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas Por que precisamos das folhas, vovô? Elas mantêm a toca agradável e quentinha Parece que está bem segura Bom trabalho Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa O vovô Pig dá uma mochila especial para Peppa Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim Vovô, o que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique A mochila especial está cheia de frutas do jardim A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa, George, onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim Hoje a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig Quase lá! É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique Mas eles não cabem aqui Mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah, já sei! Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro! E o dinossauro! Ótimo! Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah, vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também! Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior Não se preocupem, é impossível fazer sanduíches de geleia sem se lambuzar um pouco Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo E os do George em forma de dinossauros Peguei a toalha Precisamos de mais alguma coisa, Peppa? Precisamos de copos para o suco de laranja Muito bem, Peppa Parece que estamos prontos para ir Isso vai ser muito divertido Alô! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa A Peppa montou o piquenique dentro de casa Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo E com todos os meus brinquedos Piquenique Todos adoraram o piquenique da Peppa E a Peppa adorou preparar o piquenique E é assim que se joga o jogo da malha Meu disco deslizou para o final Então eu ganho um ponto Viva! Hoje no Cruzeiro, a Peppa e a sua família estão aprendendo a jogar o jogo da malha Agora, o vovô Pig pode empurrar meu disco para fora Ou deslizar o dele para dentro do triângulo e ganhar pontos Então vamos começar! O vovô Pig jogou o disco da vovó Pig na areia do George São dois pontos para mim Posso ser a próxima? Sim, use esse taco e lance o disco para dentro do triângulo O disco não deslizou muito Por que você não começa do início outra vez? É uma boa ideia! A Peppa está se preparando para lançar Mas a areia é muito escorregadia Eu não fiz nenhum ponto Não se preocupe, o importante é se divertir, não marcar pontos Além disso, ninguém é perfeito na primeira tentativa Muito bem, George Eu tenho que continuar tentando A Peppa está tentando várias maneiras diferentes de fazer o disco deslizar Meu sorvete Mas nenhuma delas está funcionando Pelo menos não acertou meu sorvete dessa vez Puxa vida Minha vez, Peppa Manda ver, vovó O disco da vovó empurrou o disco da Peppa para dentro do triângulo Ganhei três pontos Viva! A Peppa está muito animada para continuar treinando Mas não há mais discos para jogar O George usou todos para montar seu castelo de areia Todos adoram jogar o jogo da vaga Mas o George adora ainda mais fazer castelos de areia Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático Olá, pessoal Olá, Dona Coelha Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina A primeira regra é proibido respingar Sem respingar, Sr. Touro Opa! Desculpa, Peppa Desculpa, Dona Coelha Sem problema, Sr. Touro A segunda regra é proibido correr Sr. Touro Bobinho, é proibido correr Desculpa de novo O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras E a última regra é Todos vocês devem se divertir bastante Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro Pode deixar, Peppa Espero que vocês aproveitem a piscina O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte Tenho toboágua para cada um de vocês Vamos apostar corrida Boa ideia! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira Em seus lugares Preparar Vão! E Demicão está na liderança Seguido por Peppa Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás Estão incrivelmente perto A corrida de toboágua é a melhor de todas Olá, vovó! Olá, Sr. Touro Olá, Sr. Touro Eles estão quase na linha de chegada Estão lado a lado Quem chegará primeiro Será? Isso é um empate Todos chegaram juntos A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático É proibido respingar Amanheceu E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas Como eu acabei de fazer com o cereal Eu gosto de brincadeiras bobas Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia O papai Pig está lendo no sofá Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig Obrigado Que estranho Com os óculos está ainda mais difícil de enxergar Primeiro de abril Ah, são óculos de brincadeira Muito engraçado Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo Eu sou muito inteligente pra isso Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig Ai não Não consigo abrir o pote de salgadinhos Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa Isso me deu um susto Primeiro de abril Você me pegou de novo, Peppa Muito bem Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim A Peppa e a sua família terminaram de jantar E agora vão comer a sobremesa Eu e a Peppa Fizemos um delicioso bolo de chocolate pra sobremesa Não foi, Peppa? Sim Mas que amores Parece delicioso Eu não consigo partir o bolo Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig Isso não é um bolo É uma esponja com cobertura de chocolate Primeiro de abril Vocês são muito espertinhos Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa Viva! Obrigada, George Eu adoro biscoitos Primeiro de abril A Peppa adora o primeiro de abril Todos adoram o primeiro de abril Olá, pessoal! Olá, Peppa! A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander Nossa, será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, madame Gazela? Com certeza Ah, podemos ajudar a limpá-lo? Por favor! Está bem Podem me passar a pomada que está na bolsa E uma fralda limpa também Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander Pronto, limpo e cheiroso O bebê Alexander pode vir brincar? O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom Não vejo por que não Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha Aqui ficam os livros O bebê Alexander gostou mesmo dos livros Esse é o mundo todo E ele adora girar o globo E essa é a madame Gazela Bonjour, pequeno Alexander Mas ele gostou mesmo foi da madame Gazela Talvez essa seja uma boa hora para pintar Todos estão pintando quadros de si mesmos Os chamados autorretratos Eu sou a pintura da Peppa Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred Eu sou a Suzy E eu sou o Gerald Muito bem, bebê Alexander Parece uma maçã deliciosa A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço É hora do almoço do bebê Alexander também Ele está comendo comida de bebê Olha o aviãozinho, Alexander Vuh, vuh! A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode, com certeza. Ah, eu pego a bolsa, vamos! Todos adoram ter o bebê Alexander na escolinha. E o bebê Alexander adorou a visita. A Peppa e a sua família estão passeando de carro. Mas aparece um probleminha. Oh, não. O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado. Não se preocupe, vou levar vocês até a oficina. Eu estarei de volta num instante. O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado. O George e a Peppa gostam de ser rebocados. Aham! Minha nossa, deixa eu ver. Bem, nós podemos consertar. Ah, ótimo! Mas teremos que pedir uma peça nova. Não será fácil e nem barato. Ah, minha nossa, quanto tempo vai demorar? Vai demorar... O tempo que for necessário. Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado. Sigam-me! Há carros de sobra na oficina. Escolha um que você goste. Oh, uma motocicleta! Ela é perfeita! Vamos fazer um teste drive. O Papai Pig gosta de andar de moto. Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva. Hum, eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente. Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro, que é muito resistente. Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos. Desculpem. E que tal algo bonito e bem espaçoso, como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus. É tão espaçoso e tão confortável. Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade. Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem. É um pouco fedorento. É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis. Então vocês não podem levar esse. Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso. Vocês estão com sorte. Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo que conseguimos consertar o seu antigo. Viva! Obrigada, Sr. Touro. Obrigada, Bovô Cão. A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes. Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família. É dia dos namorados. Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig. Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, Vovó Pig. Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama. Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração. Agora, nós jogamos a massa lá para o alto. Assim como fazem em Roma. É a capital da Itália, sabiam? Igualzinho a Roma. Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta. Mamãe e papai Pig não entendem o que está acontecendo. Peppa e George vão colher legumes. As pizzas terão várias coberturas. Vamos levar os legumes para dentro. Peppa e George colocam os legumes na pizza. Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais. Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai. Boa ideia, Peppa. Mas são as comidas favoritas deles. Macarrão e bolo de chocolate. Vamos fazer pizzas parecidas com mamãe e papai. Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza. Agora está realmente especial. George! Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados. Bolo de chocolate. Peppa e George. Bolo de chocolate meu favorito. Dinossauro. Um dinossauro de macarrão? Obrigada, Peppa e George. Parecem boas demais para comer. A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados são especiais de verdade. Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa. Nossa, é um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca. Peppa coloca a farinha na tigela. Quem de gato adiciona um ovo à mistura? Uau! Denecão acrescenta o leite e Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria. Antes de começar a cozinhar a panqueca, você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças! A panqueca parece com a Peppa. Eu sou a Peppa Panqueca. E sou muito saborosa! Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris. Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Oi, maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha. Só usaremos um pouquinho. A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior. Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças. Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca!